A contagem regressiva para o São João, o maior São João do mundo, já começou, viu? Mas antes mesmo da festa dar as boas-vindas, oficialmente, já tem empreendedor aqui de Carpina Grande apostando nas inovações gastronômicas. Pois é, você já ouviu falar numa pizza de canjica e de pamonha? Bem diferente, né? A repórter Monique Feitosa mostra essa novidade aqui pra gente. O milho, certamente, é aquele ingrediente típico que não pode faltar nas festas juninas e não seria diferente aqui em Carpina Grande, a terra do maior São João do mundo. Essa pizza aqui é de pamonha e tem uma outra novidade bem aqui ao lado, que é a pizza de canjica. É sobre isso que a gente veio conversar com o dono dessa pizzaria da cidade, que já está no mercado há mais de 30 anos, mas sempre é tempo de se reinventar e traz essa novidade. A clientela já está dando feedback. Já sim, a gente colocou aí pra funcionar essa pizza tradicional do São João há 15 dias e está tendo um bom resultado. Todo mundo que prova gosta muito, graças a Deus. Olha, seu Flávio, eu sou suspeita porque eu amo comida de milho. Já provei das duas e por mim está aprovada. Pretende deixar, depois do São João, deixá-las no cardápio também? Sim, sim. A gente se organizou, conseguiu produzir um produto muito bom e vai deixar assim. Quantas pessoas quiserem e gostarem, a gente continua, com certeza. Ano que vem a gente lança uma coisa diferente, pode ser, né? Sim, sim. Agora me conta, como surgiu essa ideia de trazer a pamonha, a canjica, que são essas comidas típicas? A gente quer comer o ano todo e principalmente na época de São João aqui em Campina. Pois é, a gente não tinha nenhuma pizza tradicional de São João. Sim, só pizzas tradicionais, né? E aí a gente resolveu criar para as pessoas poderem ter acesso a isso. Tanto o turista quanto as pessoas da cidade terem acesso ao mais tradicional de São João, que são comidas de milho, não é verdade? Te surpreendeu essa aceitação de imediato antes mesmo do São João começar? Olha, o que me surpreendeu foi que o sabor que a gente conseguiu foi muito gostoso. Então, isso me surpreendeu muito. E as pessoas estão gostando também, graças a Deus. Mas é muito gostosa. Muito obrigada pela entrevista, pela gentileza de prepará-las aqui para a nossa equipe de reportagem. Eu vou ficando por aqui, fazer uma tarefa muito difícil para você que está do outro lado apresentando o jornal, assistindo. Vou comer aqui com o cinegrafista e depois a gente dá o feedback. Mas olha, eu posso adiantar. Já dei uma provadinha por mim, elas não devem sair mais do cardápio. É com vocês aí. Monique Feitosa para a Rede Ita. Pense numa pauta difícil, pense num sacrifício. Pense. Ô, vida difícil. Essa vida de repórter cinegrafista em alguns momentos, né? Aqui no estúdio tem um que estar se lambendo, porque não foi ele que foi para lá. Olha só, perdeu a chance, né?